Múltiplico grana, gasto de marola, todo fim de semana Ela joga pra troca, piranhar na cama, os terror do corola Todo fim de semana, ela joga, joga, joga Cabelo na régua, outfit importado Droga clara, jóia clara, ouro branco, cravejado Com cordão fino e calmo, sempre posturado Droga clara, jóia clara, ouro branco, cravejado Grave batendo, a bunda dela mexendo Brota já quer se envolver, de meia a meio CB Cê sabe é os cria que te deixa fora Vida do Flamengo, nós que já passam veneno Hoje pra tropa é lazer, lançando grife do ano De moto do Rony, pilhando de Marro É a tropa da Park Music, sabe se bater de frente é muito idiota Park Music, roubando a cena no baile, por isso ela joga Park Music, marulando no Opala, cantando a nota Park Music, empresário de favela, meu bonde é foda Sobe balão, desce whisky Ela se agita com os menofada do T-Glock Gosto muito dessa vida, rolê com as safadas no polo ou no carro, bicho É a tropa do Park, mano A firma tem malote, quem tá de fora não entende o processo eu sei que é foda, mano Tu quer fechar com bonde, quer escrever, jogar na base, me dozem no beat Forradinho de Lacoste, cabelo na linha de Kenny, corrente no peito Ela não resiste, se envolve sentando com o jeito, chamando o meu fogo É T-G Tô vivendo, enxapando o meu sonho Visejoso, morrendo, lutando Meu cordão tá brilhando, ofuscando Toda sua negatividade Nova da Park não tem Como sempre metida Não fez polimim Sempre trajetim No meu bolso de Elas querem res de whisky, lance e gin Quer ficar na onda pra depois vim dar pra mim Tá sempre ligado Criado ele enxerando o cavalo, mole pra rato Otário, agora é mole e vim falar que é fácil De Jaguar ou de BM, todas elas vêm Pode chamar sua amiguinha, vai sentar também Nave importada que eu sempre quis ter Ela fazendo um top e lezinho ao de TT Ela quer de cem, então vem Ela quer jogar pro pai Malote e ti Só na tropa da paz Seu melhor vestido E tira se quiser É que hoje eu vou satisfazer Seu desejo, mulher Vida é linda e nó debocha Mas sabe viver Joga essa bunda pro alto Na ponta do bé Sei que ela gosta de se divertir Ela é profissional Na arte de ser luzinho Só ando de bonde no baile Pro capa da Pacto Contra as notas ninguém para mais No canto e na fire Na pista de corola ninguém para mais Pode tentar a sorte Sempre atento no dot Na meta de um pós Comandou aquela vida do Paraguai Nada que eu não mereço Foi essa lua enfeitando a mesa Instituto de grandeza Vida de artista bebendo na terça Bi do Zen no beat Ela joga bunda É cena de filme Então se acostume E vou sem limite Pagando a vista Já perco meu foco Quando ela joga bunda Joga bunda Olha a tropa da Pacto que chegou Pra quem desacreditou Olha os moleque fazendo barulho Sem nenhum desespero Barulhando tudo Cada hit uma pedrada Cada verso na rajada Minha voz não trepa Eu não te assento na bala Headshot na cara Bi do Zen no beat Ela rebola pros cria Gosta de putaria Chama as amiga pra orgia Safadinha alegria Essas novinhas Safadinha Se deixa perto do dia Fui nega tropa da firma Big Dino na voz Isso que te corrói Tu não acreditou em nós Olha meus rias fazendo sucesso Encalando a boca dos playboys Então fala que é nóis Se não pode, destrói Dominamos São Gonçalo E tomamos Niterói Anota a placa, pô 2021 Pac Music na cabeça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL